Música Não inventa carnaval é na noventa Não inventa carnaval é na noventa Em todo lugar, pra sintonizar Basta um segundo, é a rádio da cultura popular Diário FM, falando para o mundo Sai da frente, não inventa carnaval é na noventa Sai da frente, não inventa carnaval é na noventa Sai da frente, não inventa carnaval é na noventa Sai da frente, não inventa carnaval é na noventa